As fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul ao longo da semana agora transbordam rios e arroios ocasionando mais uma enchente no Vale do Taquari. Enlajado nesta sexta-feira, segundo projeção da Defesa Civil, o Rio Taquari deve ultrapassar a cota dos 23 metros. A previsão é de que 50 famílias serão afetadas. Quem não pode ficar na casa de parentes e amigos ficará abrigado no pavilhão 3 do Parque do Imigrante. Logo no início da manhã, as famílias das áreas mais baixas da cidade, como nos bairros São José, Hidráulica, Praia e Conservas, foram removidas com seus pertences para o Parque do Imigrante. Os animais estão tendo o mesmo destino e serão chipados e monitorados por uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores. A alimentação dos animais, contudo, é responsabilidade dos seus proprietários. À medida que as famílias forem chegando no abrigo, servidores da Secretaria da Saúde verificarão se alguém precisa de cuidados médicos ou atendimento psicológico. Paralelamente, fiscais de trânsito sinalizam os trechos já interrompidos pelas águas, como na rua Santos Filho, que corta o Parque do Zique, e também no trecho que cruza com a avenida Décio Martins Costa, que também está interrompida. A rua Arnoldo Uri, entre os bairros Moinhos e Jardim do Cedro, também está interrompida, assim como a rua Francisco Oscar Carnal e a rua Carlos Porfilho, no bairro São José. Além de orientar os motoristas, os fiscais também avisaram por telefone os proprietários dos veículos estacionados junto à avenida Décio Martins Costa, no sentido de evitar que os veículos ficassem submersos. Para evitar prejuízos, foi utilizado um guincho para remover os veículos para um local seguro. O nível normal do rio Taquari enlageado é de 13 metros. Nesta tarde, a leitura se aproximava dos 22 metros. Mais de 20 famílias foram deslocadas para a casa de parentes e outras 17 famílias foram deslocadas para o Parque do Imigrante. A cheia também causou o bloqueio da IRS 129 em Colinas. A água invadiu a pista no quilômetro 50. Motoristas devem utilizar desvio por estradas municipais não pavimentadas. O Dair, através da Superintendência Regional de Lagiado, monitora a situação junto à Defesa Civil e também às Prefeituras de Colinas e Estrela.